O Marco só não nos explicou como é que se vive de chinelos no Porto. Manoel, eu se calhar usava isto, já que ninguém usou, pronto, já está. Já valeu a pena teres trazido o sofá para aqui. Só naquela base. Gostei de ver... José, disseram-me agora que o preço do rodovalho está ao dobro da lagosta. Perfinaram-me agora mesmo. Está toda a gente doida já. Aliás, amanhã vamos ter um restaurante chamado Melhor Peixe do Mundo, não é? Vai daqui a ideia. Eu gostava de fazer uma pergunta. A minha ideia aqui era trazer uma pergunta. E esta pergunta serve para todos vocês. Eu gostava que vocês respondessem. Aquele um de vocês, se o seu cérebro goza consigo, quem é que acha que o cérebro goza com ele? Mesmo assim, há mais pessoas. Eu ou os outros poupo, a verdade é sim. E esta que é a resposta correta para aqueles que não quiseram responder. E eu dou sempre o exemplo. Realmente isto falha. Havia aqui há bocado... Não era mentira, realmente. Isto é uma coisa curiosa e acontece em todos nós. E quando o cérebro goza connosco é em situações destas. Isto é um comando, tem pilhas, portanto estará uma rede em algum lado. E o que é que o nosso cérebro goza connosco nos diz? Carrega com mais força. Que é o que nós fazemos lá em casa, não é? Que é estúpido, não é? Não há nada na máquina que diga Ah, ele está a carregar com mais força, eu vou trabalhar. Mas o meu cérebro goza comigo estava a dizer isso. E os comandos sofrem. Os comandos lá em casa sofrem muito. As pessoas dizem assim, onde é que está o comando? O comando não desaparece, ele esconde-se. Porquê? Porque o português... Nós temos uma coisa curiosa que é... Nós desmontamos toda a porcaria. Vocês mulheres, deem ao vosso marido toda a porcaria, ele desmonta. Menos o comando. O comando, a maneira do homem arranjar o comando é... Não está a funcionar, ele está... Por isso é que lá em casa os comandos têm todos... Assim, fita cola à volta. É por causa destas brincadeiras. Eu dou sempre o exemplo. Se fizer sinal, vocês passam, pode ser. Então pronto, o efeito da torradeira. E as pessoas ficam a achar que fui eu. Portanto eu faço assim e vocês vão passando. O efeito da torradeira é a melhor prova em como o cérebro está a usar connosco. Porque nós estamos... Há aqui uma parte em que o ser humano se torna a céfalo. Portanto o cérebro é uma entidade e o corpo é outra. E o cérebro está lá a entidade tipo... Olha, queres ver este palhaço? É um bocadinho a lógica do computador, nós já lá vamos. Viu-se há bocado com o Joyce. E então, o que é que acontece? O que é que acontece aqui? A torradeira, que eu dou-lhe o exemplo, tem uma abertura para o pão assim. E o ser humano, o céfalo que há em nós, põe uma fatia deste tamanho. Que é o cérebro a dizer, corta maior. Eu quero ver depois como é que tu a tiras daí. E então, a malta põe uma fatia deste tamanho e tumba lá para dentro. E fica ali. Aquilo treco, desliga-se e a fatia não sai. E a gente, olá, lhe damos uma chapada na torradeira a achar que a culpa é da torradeira. Está ligada à ficha? Como é que o acéfalo que há em nós tira de lá? Faca. Dá-lhe uma faca lá para dentro. E é o cérebro a dizer, queres ver este gajo a levar um choque? Portanto, a minha teoria é mais à frente. É o cérebro não sente dor. Portanto, o cérebro tem aqui alguma coisa. O efeito do carregador é igual. O carregador, vocês repararem, há sempre nas comunidades, nas empresas, aqui e em todo o lado, há sempre um cromo a perguntar. Alguém tem um carregador Nokia? Dos fininhos? Dá vontade a dizer, se é fininho, mete... O que é que aconteceu a esse indivíduo? O cérebro dele não o avisou na noite anterior que ele tinha carregado o telemóvel. E ele andava a fazer figura de estúpido no dia seguinte. Isto aconteceu comigo. Eu cheguei a esta conclusão, uma vez com... Passei uma... Passei uma, não passei? De lá. Pronto. Eu cheguei a esta conclusão uma vez que me aconteceu com as chaves do carro. Eu morava num quarto andar sem elevador e saio de casa, chego lá abaixo, não trazia as chaves do carro. E eu pergunto, porquê que tu só me avisaste agora? Porque o meu cérebro sabia desde lá de cima. Ele sabia. Tipo... E eu disse, agora vais comigo lá acima que lixas. Vão-nos os dois. Só por causa das coisas. E isto é a parte em que ele goza connosco. E a minha teoria, para que ele não sente dor, é esta coisa que na psicologia se chama-se inestesia, espelho-toque. Ou seja, esta patologia, a pessoa está à nossa frente, sente uma dor e nós fazemos o espelho dessa dor. Sentimos a dor. E o português não tem isso. Aliás, a maioria dos seres humanos não tem isso. Porque, se vocês repararem, estão dois indivíduos. E um levou o choque. E disse, é pai, isto está a dar choque. O que é que o segundo faz? Vai lá, é, pois é, está a dar choque. Portanto, o cérebro do segundo também já está a gozar com ele. Há um exemplo que eu adoro, que é o indivíduo que está para beber leite. Este leite está a azedo, ora prova. E o cérebro do segundo indivíduo diz, prova. E o outro prova. Portanto, ele consegue, ele consegue aniquilar completamente a informação que o outro lhe disse, que é, acho que este leite está azedo. Obviamente se está, então deixa de estar. Não. Eu provo lá cá, como se fosse um provador, um provador oficial. A atração pelo perigo, que é uma coisa que nós portugueses então temos, que é muito bom. Portugueses adoram, adoram o perigo. Um povo normal ouve uma explosão, rua abaixo lá vem ele a fugir, não é? O português, vocês fazem explosão, eu faço português. Vá, um, dois, três, vamos dizer. E o Tuga faz. Hã? Nós somos assim, nós restamos. Eu lembro de ver as Tons Gêmeas, os aviões a bater daquele lado e o Saulo a correr. Eu disse a um amigo mesmo, não é Portugal. Porquê? Estão a correr em sentido contrário, caras. Se fosse em Portugal, é pá, dois aviões de torres, bora ver, bora. Ia tudo em sentido disso. Nós temos esta atração pelo perigo. Ok. Obviamente em linguagem dos médicos, em linguagem correta, se chama de estupidez. Uma explosão, todas essas coisas. O português tem... Uma coisa que eu reparei, pode-se mudar, que é a questão das câmaras. Põe-me para trás. As câmaras de televisão. Eu faço um toque de choro na RTP2. E nós, quando estamos a filmar na rua, pomos o tripé, cinco minutos depois, há uma data de cromos assim. Há dias havia um senhor que me dizia assim, Isto é para o quê? Eu disse, olhe, segundo os cientistas, vão cair de 4.000. E tivemos duas ameaças de bomba. Eu, à espera que o senhor fugisse de rua abaixo, diz-me ele, quer ver isso? E ficou ali. E então ficou 15 minutos, vós a gravarmos, e ele assim a olhar, sempre assim muito impaciente, e dizia assim, ó menino, então. Mas já morríamos, já acontecia qualquer coisa. Eu adoro o exemplo das filas. Podes passar-se a favor? As filas... Não está a dar, outra vez. As filas há... Não, para trás, para trás. As filas, há uma coisa curiosa nas filas. O português adora uma fila. O português vem a andar e tal, vê uma fila. Eu nunca me esqueço de um... No último Rock in Rio, que estava a fazer um trabalho para a Toyota, em que tinha uma máquina que dá t-shirts, pufos e coisas assim. E então o português vinha a andar com a mulher, passear, que ele vai para o Rock in Rio, não é para ver concertos, é para passear e ganhar t-shirts. E via a fila, e ele ficava assim, olha lá, o que é isto? Ele não sabia o que estava a acontecer. Então o que é que ele fazia? Mandava a mulher para a fila. Pelo simples ou não, pode ser alguma coisa que me interesse. Então chegava lá ao pé de mim, olha, desculpa, isto é o quê? Ah, estamos a dar t-shirts, não sei o quê. Uhum. Se interessasse, ele devagarinho ia para a fila e tal. Se não lhe interessasse, vinha assim para longe, olhava para a mulher... Mas pelo simples ou não, ela estava lá. Que é o backup que nós temos. Aliás, o português tem uma coisa curiosa, não sabe andar em filas. O português está no banco, está à fila. Quando chega quase à vez dele, ele vem para este lado. Já está em ultrapassagem, já está em modo de ultrapassagem para a fila. Para chegar lá. Há uma coisa que é o ilozoísmo. O ilozoísmo é um corrente filosófico que defende que toda a matéria tem vida. E nesta lógica de que toda a matéria tem vida, há uma... Há uma... Há a questão do comando, há a questão das tecnologias que há pouco vimos aqui a não quererem trabalhar precisamente com a pessoa que estava pela Microsoft. Portanto, viu-se aqui uma incompatibilidade. Era o Macintosh a dizer anda para cá, anda para cá e o... Ah, vais para ali. Eu acho que o Macintosh é uma confusão para o vírus. Eu acho que o vírus chega ali tipo Oh, o que é isto? É um mundo novo, não é? Ele vem num PC e agora vou lixar este também e chega ali... Olha uma maçã... Oh, está rotada, caraças. Há uma confusão. E era o que estava a passar. Era claramente o que estava a passar. Aliás, os computadores são máquinas do diabo. Eu, Gabo, quem trabalha com computadores dá vontade de nos dar uma cacetada às vezes já. Nós somos estúbios. Nós, aquilo que começa a encravar, damos uma chapada no monitor quando o cérebro está lá em baixo, não é? Tipo... Eu acho que o computador é claramente... O cérebro da máquina é dizer assim, queres ver este monitor levar uma chapada? E ele encrava e nós... O monitor deve passar o dia. Eu não fiz nada, caralho! Foi a Motherboard, pá! Está lá em baixo. O computador é... é essa máquina... é essa máquina do diabo. Ainda por cima, o computador tem uma coisa curiosa que é sempre esbilheteira. Eu montos de vezes, não sei se acontece com vocês, o meu computador é esbilheteiro. Eu escrevo um mail, ponho a enviar, ele às vezes lê o mail e diz-me... Olha lá, este mail não tem assunto. Desejas enviar na mesma? O mail é meu! O que é que tu sabes? Não tem assunto. Tu é que mandas-lhe isto, ou não? Eu gosto da diferença de computadores, como é fácil ver. Nós falámos aqui de redes, falámos de tudo isto, e é fácil ver como é... a perceção que se tem de quem está a utilizar o computador, ser um homem, ser uma mulher, hoje em dia é muito interessante, principalmente por esta lógica de internet, da globalização, que é um mail do homem ou vem com um trabalho ou vem com um jabradiço. Portanto, xxx no assunto, que é um código que nós temos que é para ver no fim de semana. E o mail de mulher é engraçado que é sempre envia este mail para 15 amigos, traz sorte para toda a vida, e depois entra a impressão que entraram para 15 e uma tinha a caixa cheia, 14 e agora... Ai, como que eu faço? E a pomba da paz, que eu nunca percebi, e a criança que precisa de sangue, o mesmo mail para aí há 15 anos, já a criança recebe mail e dizem pá, estou bem, já não preciso de sangue, juro, está tudo em cala. Estou espetacular. Mas pronto. O avião é um exemplo, nós temos medo das... aliás, aqui vimos que os micros não funcionaram e eu... Manuel, acho que o próximo micro não devia estar assim. E era mais espetacular. Nós não confiamos muito nos técnicos de som. Os técnicos de som... Vamos para o avião, há alguém a estar a pilotar, vamos para... Ah, isto alguém conduz. Chegamos aqui ao palco... Não confio em técnicos de som. Um monte de gente a morrer por causa dos técnicos de som. Tem que ter cuidado. O avião... Há uma frase curiosa que está na asa do avião, vocês se parem que diz não pisar nesta zona. Eu pergunto quem é o cromo que eles deixam subir para a asa, que é preciso explicar-lhe aquilo. E o avião tem uma coisa curiosa que ninguém se questiona, que é a gente vai andar de avião e dão-nos um colete de salva-vidas. Eu pergunto, se for de barco, dão paraquedas... Não, só para... É que eles têm uma certeza que aquilo vai cair na água ou não é? É que é espetacular. Não, se caírem na água, estou-lhe a dizer. Se caírem em terra, é pegar na boia para debaixo do rabo para não rasgar as calças. Está bem? Só para saber. Para terminar, a película. Eu acho que a película no telemóvel... Eu gosto do exemplo da película no telemóvel que é uma coisa que nós herdámos dos nossos pais, que tinham capas nos carros, nos bancos. Eu lembro do meu pai vender um Fiat 127 completamente podre e ele dizer ao senhor mas veja-me estes estofes, não é? E nós herdámos e nós transportámos para a nova era que nós temos, que é... Temos um telemóvel completamente aqui de podre, mas mantemos a película no ecrã. As pessoas já dizem não arrancas isso. Deixa estar. Porque eu não percebo porque é que vamos lá. E quando o nosso cérebro goza connosco, nós dizemos... Pode-me pôr o último, se a favor. Que é... O nosso cérebro... Nós sabemos perfeitamente como é que é feito o telemóvel hoje em dia super avançado, super tecnológicos e tudo. E alguém nos pergunta tens bateria? E o nosso cérebro goza connosco e diz assim... Tenho três pauzinhos. Portanto, claramente, a resposta é o nosso cérebro goza connosco. Muito obrigado.